Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre peles maduras, vou-vos mostrar os meus indispensáveis, falar dos meus must-haves para peles maduras, já falámos de peles secas, já falámos de peles oleosas, hoje vou-vos falar de peles maduras que podem ser ou secas ou oleosas, no entanto, têm direito à sua própria categoria, porque eu estou farta que vocês me digam aí embaixo nos comentários que eu escolho as peles maduras, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como eu vos disse, uma pele madura pode ser ou seca ou oleosa, portanto, não se esqueçam de ver os outros dois vídeos que eu já fiz sobre este género de temas, tipo favoritos de tudo no geral, para peles específicas, hoje vou-vos falar só de peles maduras, mas se a vossa pele for madura e seca, vão também ver o vídeo de pele seca e se a vossa pele for madura e oleosa, claro, vão ver também o vídeo de peles oleosas, só não sei o que é que estou a dizer, vocês perceberam. Vamos então começar, obviamente, tenho que começar este vídeo por sugerir retinol, porque é o primeiro anti-idade e o que tem mais estudos e não perguntei quais são os estudos, porque não sou de dermatologista nem nada do género, no entanto, eu sei por ler e por entusiasta que o retinol, efetivamente, é dos mais comprovados, que ajuda com os sinais de idade. Para quem está a iniciar no retinol, eu sugiro muito o sérum de retinol da Inkey List ou o creme de olhos de retinol da Inkey List, tem os dois, eu usei-os sempre em conjunto, são mais em conta, não tem uma porcentagem muito alta, eu acho que é 0,5%, ou 0,05, não tenho a certeza, eu acho que é 0,5%, portanto, nem é muito baixa, nem é muito alta, está ali no meio termo. Já sabem que leiam sempre tudo sobre retinol, porque retinol tem que se criar habitação, não é? Tipo, começam e usam todos os dias, etc, já para não falar que, obviamente, o retinol faz-vos a pele fotossensível, mas vocês têm que usar a pretenção celular anyways o ano inteiro, portanto, isso é um bocado irrelevante, mas têm que, acima de tudo, ter cuidado ao introduzir o retinol na vossa rotina, se não estiverem habituados, e começar por introduzir duas a três vezes por semana e depois podem, efetivamente, chegar a uma porcentagem mais alta, que já vamos falar de alguns que eu recomendo mais altos, ou então utilizar tipo noite sim, noite não. Primeiros pan iniciantes e que eu usei durante, sei lá, uns dois anos, estes dois da Inkey List. Depois, como vos disse, podem ter uma porcentagem mais alta, podem ir, eu acho que a venda livre só dá para ir até ao 1% de retinol. Eu neste momento estou a utilizar um mini da Paula's Choice para ver se gosto. Estou em decisão entre se a seguir compro este ou se compro da John Callifant, porque os dois são de 1%, mas bem, qualquer um dos dois à partida. A John Callifant é uma marca que eu tenho agora bastantes produtos na minha rotina, como conseguem ver até nos shorts de skincare de noite e no dia também. Eu tenho estado a gostar muito da marca e os produtos deles são todos feitos, de modo da que a força pela não fique sensibilizada. E este da Paula's Choice, eu também estou a gostar muito, que é o 1% Retinol Treatment com Peptides e Vitamina C. Ou este, se quiserem 1%, ou este, ou o The Drunk Elephant, o Retinol 1%, lá lá lá, que eu vou por aqui. Eu acho que são boas opções, eu não vos vou dar a certeza no The Drunk Elephant, porque eu ainda não experimentei, mas eu acho que vai ser uma das minhas próximas compras de retinol. Portanto, também vos vou deixar aqui a dica e, obviamente, se vocês desse lado já utilizaram, digam-me aí embaixo nos comentários se gostaram ou se não gostaram. E ainda falando em retinol por fim, agora estou a utilizar um creme de olhos também de retinol, já não estou a utilizar o da Inquilice, agora estou a utilizar este da marca Sun by Me, que é uma marca coreana e estou a gostar muito. Este é o Retinol Intense 3 Action Advanced Triple Eye Cream, portanto, com retinol 0,1%. Não é o mais forte de todos, mas eu acho que para a zona ocular não dá para ir, tipo, ou dá, quer dizer, dar, deve dar, mas não convém ir tão forte. Ele ajuda, obviamente, com sinais de idade, ajuda com as manchas escuras de hiperpigmentação e ajuda com rugas. Estou a gostar muito deste e sinto que ele é mais forte do que o da Inquilice. Por acaso, não tenho a certeza se é ou não, mas eu acho que sim, eu acho que ele é um bocadinho mais forte do que o da Inquilice e eu estou a gostar muito. Outro ingrediente que eu aconselho vivamente para além do retinol é a Vitamina C. A Vitamina C tem mil e um benefícios e não só ajuda com sinais de idade, como ajuda com a hidratação, manchas de hiperpigmentação, ajuda com a luminosidade, combate de radicais livres. Tem mil benefícios e aconselham muito, não só, tipo, para o dia a dia, para toda a gente, mas com uma poderosa antiedade também, eu gosto de utilizar a Vitamina C de dia e, por exemplo, o retinol à noite. E especificamente vou gostar muito deste da Cosrx, este ainda está fechado, eu estou a utilizar um que está mesmo no fim, que está no frigorífico, porque especificamente este Cosrx Vitamina C de 23% tem que ser conservado no frigorífico, mas este é um que está fechado, que é o próximo e é para vos aconselhar, que eu já experimentei algumas Vitamina C e esta é a que eu estou a gostar mais, que é o Vitamina C 23 com ácido hilerónico e é isto, 23% de Vitamina C. Aconselho-vos vivamente a utilizarem Vitamina C. Este produto, se vocês comprarem nos sites coreanos, tipo Salveira da Vida, saibes muito, muito, muito mais barato do que se comprarem, tipo, cá na Europa e eu aconselho vivamente. Temos que falar do F.C. Lauder Advanced Night Repair, o sérum famosíssimo, toda a gente adora. Eu já o utilizei durante alguns anos, eu por acaso comecei, deve ter sido dos primeiros produtos de antiedade que eu utilizei. Eu comecei a utilizar retinol aos 25 e parei desde os 22 aos 25, portanto, durante esses 2, 3 anos eu utilizei Advanced Night Repair. Eu até me lembro de mostrar aqui no canal que comprei um gigante no aeroporto de 100 ml, que era específico um tamanho só de aeroportos, porque normalmente ele há de 30 ml, há de 50, e eu tinha acabado com um de 30 ou de 50, já não sei, depois vi que ficava muito mais barato comprar o de 100 ml no aeroporto e comprei o de 100 ml, durou-me séculos. Eu acho que aquilo me durou, tipo, para mais de um ano. E, pá, o Advanced Night Repair, eu não vou deixar explicar qual é que é a tecnologia, ele tem, tipo, ele tem uma tecnologia toda patenteada e não sei o que, que é bem específica e ajuda com sinais de idade. E eu adoro o efeito da minha pele. Ou seja, não é a experiência propriamente sensorial daquilo, é mesmo o pós, porque eu, na altura, tinha algumas borbulhas ainda e, na verdade, pronto, eu também era muito mais nova e ele ajudava-me imenso com as borbulhas, ajudava-me com as cicatrizes das borbulhas, ajudava-me com a textura da pele. E, na verdade, ele, supostamente, é uma poderosa entidade, a não sei que ingredientes é que ele tem, efetivamente, gostava de gostar dessas especificações, mas eu não sei. É sempre uma boa sugestão para quem não quer, por exemplo, utilizar retinões, ou porque o retinol é muito forte, ou porque ficam com a pele muito sensibilizada, ou porque checam muito a pele, ou porque simplesmente não querem utilizar retinol porque não querem, ponto, estão no vosso direito. Advanced Night Repair é uma boa alternativa, é bem mais caro, principalmente do que as opções de retinol que eu vos dei aqui, mas, bem, é muito completo e é maravilhoso. Depois, passemos para cremes. Tenho aqui dois cremes que vos quero sugerir. Um é da First Aid Beauty, que eu tive... não foi o ano passado, ou foi o ano passado? Já não sei se foi o ano passado ou há dois anos. Sem dúvida que vou voltar a comprar, e neste momento estou a ter um love affair com este, que também entra aqui para esta lista, já vou falar dele a seguir, mas este da First Aid Beauty, o Ultra Repair Cream, eu já falei muitas vezes do clássico Ultra Repair Cream, mas houve um que eu tive duas vezes, eu acho que tive num dos anos da pandemia, acho que deve ter sido 2021, e sim, 2022, que eu comprei dois seguidos. Era o meu creme de noite, ele é um bocadinho pesado, por exemplo, uma pele como a minha, que pronto, não gosta de texturas muito pesadas, ele para o dia era pesado, mas para a noite eu gostava muito dele, obviamente, se vocês tiverem uma pele, por exemplo, madura e seca, vão gostar da textura dele para o dia e para a noite, que é o Ultra Repair Collagen Firming Cream, ela tinha colagênio nos seus ingredientes e ajudava com a firmeza da pele, e basicamente era um creme hidratante básico, mas com alguns cuidados anti-idade, e eu lembro-me que o creme não era caríssimo, mas sei de Beauty está ali no meio termo, mas, por exemplo, é mais em conta do que este que eu vos vou sugerir aqui. É o que eu estou a utilizar de mente e estou a gostar muito, ele tem peptidos, e os peptidos são também poderosos anti-idade, e este Protein e Polypeptide Cream tem 9 diferentes peptidos, e tem uma planta que se chama Pygmy Water Lily, que é para fortificar a pele, hidratar e também ajuda, obviamente, com os primeiros sinais de idade. Este é também um grandalhão de 100ml também, mas há também os mais pequenos. Este é mais puxado em termos de valores, aliás, a Drunk Elephant é uma marca que, no geral, eu gosto muito, mas é carota, mas tem aqui duas opções. Acho que são os únicos cremes anti-idade que eu alguma vez usei, mas gostei muito dos dois. Por acaso, não, já usei-me mais. Às vezes vêm tipo naquelas beauty boxes desta vida, vários, mas os que eu mais gostei, sem dúvida, e os únicos que eu gostei foram estes dois. Depois temos uma máscara de noite, que eu vos quero falar. Haviam duas máscaras, vocês se veem aqui no canal há um tempo, sabem. Havia uma máscara também da Chanel, que era a máscara de noite de lift recuperadora, que eu amava. Tipo de recuperação, lifting, firmeza de noite. Maravilhosa. Era essa da Chanel e era esta daqueles. Esta, thank God, não foi descontinuada e, portanto, neste momento é a minha única máscara de noite de firmeza que eu adoro e que recomendo vivamente. Ambas, eu quando falei delas pela primeira vez e que no canal eu disse, são as únicas máscaras que eu deito-me com tipo linhas e acordo sem elas. É assustador. Claro que não são linhas muito profundas, porque a linha profunda, tipo, não há grande coisa a fazer, a não ser tipo injetáveis, não é? Mas aquelas linhas ténumes, eu ponho a isto durante, imagina, esta ou a outra, mas vamos esquecer a outra, aquela já não existe. Mas eu ponho a esta, imagina, em 5 dias por semana e ela pode ser posta tantas vezes por semana e ao fim da semana é tipo, já não tinha essa linha. Claro, linha muito superficial. Esta é a Ginger Leaf and Hibiscus Firming Mask. Instantly, skin feels instantly firmer and looks smoother. É uma máscara com uma textura muito estranha. É tipo um veludo mate. Vocês conseguem ver aqui, é tipo uma mousse veludo mate e vocês metem e é bem difícil dela secar. Ela depois começa a ficar seca e depois vocês fizerem assim, ela esfarela e tudo, porque fica mesmo com um toque seco, parece ter uma camada seca por cima, mas o que eu gosto é de massajá-la mesmo bem, 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 até ela ficar tão fina que depois quando seca não fica desconfortável, porque eu o que fazia inicialmente era ponho uma camada grossa e não espalhava muito bem, depois ela secava e ficava com a cara toda rígida e dormia à noite toda assim. O truque é pôr uma camada mais fininha e massajar muito, 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 muito bem até absorver quase que eu ia ficar só assim, uma cena fininha, seca e rija durante a noite. Fica um bocado de rijo, mas vocês vão dormir e bem e acordam e é tipo perfect skin, firme instantaneamente. É que tipo não é a cena de preencher, eu acho que é mais a cena de esticar, parece que vos fizeram assim a noite toda. Não sei se é a cena daquilo ficar duro e noite toda a tarde-vos a esticar a pele, mas ficam com essa sensação durante montes de tempo, não é aquela cena tipo máscara instantânea que depois desaparece. Realmente fica, eu adoro esta máscara, acho que se querem uma máscara de noite, daquelas que não têm que se preocupar depois para tirar de firmeza, this is the best. Ok, por fim antes passamos para maquilhagem, tenho que falar de um autobronzeador e de um protetor solar. O protetor solar eu não tenho de momento, eu acabei por dá-lo ao meu pai, mas eu estava a utilizar e estava a gostar muito, que é da La Roche-Posay, é o Antelius Age Correct, que é assim num pumpzinho e é da linha, a linha Antelius é na verdade muito boa, eu já falei várias vezes dos Antelius aqui no canal e eu experimentei este Age Correct recentemente e gostei muito da textura, ele é assim um bocadinho mais hidratante em termos de textura, não é tão fininho e tão de toque seco, mas tinha algumas propriedades da Antelius Age e apareceu muito bem, o meu pai está a gostar muito, diz que lhe dá conforto, gostei muito da textura e se quiserem um protetor solar mais focado na Antelius Age tem esta opção. Caso contrário, também podem usar um protetor solar como os outros todos, porque na verdade eles, o maior, a maior cena do protetor solar é proteger-vos dos raios UV e dos escalões, manchas, o que for. Mas se tiverem um que seja mesmo focado na cena do skincare e tenha alguns ingredientes que ajudem também com a anti-idade, este La Resposé Age Correct pareceu-me muito bem. E sim, por fim, antes de passarmos para a maquilhagem, temos um auto-branjador, vocês já sabem que eu adoro Tenlux, é tipo, eu preciso disto, agora no verão não tenho utilizado tanto, mas vocês sabem que eu tipo o ano inteiro ponho umas cutinhas de auto-branjador para estar com um aspecto um bocadinho mais chelável, não é? Porque sou um peixe quálida. Este especificamente é o anti-age, agora se vocês vão dizer, ah Rita, tu tiveste sempre o outro, há um que é exatamente igual a este, mas não diz anti-age. Foi o que eu utilizei sempre e tenho falado nos últimos dois anos aqui no canal. Este último que eu encomendei, eu encomendei o que diz anti-age, que são as Rejuvenating Self-Trend Drops, portanto são gotas auto-branjadoras que são também rejuvenescedoras. Vocês perguntam-me, vejo alguma diferença destas para as outras? Não. É efeito placebo? Não, porque eu também não vejo nada. No entanto, decidi comprar umas gotas auto-branjadoras que sejam focadas mais no anti-idade e portanto estas são a minha sugestão. Se fazem alguma diferença ou não do que as normais, não vos sei dizer, mas bem, têm aqui uma opção. Ok, por fim temos maquilhagem, lá está. Acho que vocês mais uma vez, dependendo da vossa pele, há mil maquilhagens, não há bases especificamente que vos vão dar, seja a vossa pele mais cica ou mais oleosa, não entanto. Se querem produtos que sejam específicos anti-idade, eu tenho aqui três sugestões para vos dar. Tenho um Skin Nova Primer, só para vos falar. Ele não é específico tipo anti-idade, mas é o primer que eu uso nas peles maduras todas. A única e exclusivamente porque a pele madura tende a perder um bocado aquela luminosidade jovem. Até pode ser oleosa, mas não tem aquele glow jovem, que é muito associado a uma pele jovem e não é só associado, é mesmo de uma pele jovem. A pele madura pode até estar oleosa, mas vai perdendo, vai ficando mais baça. E este aqui ajuda muito a dar aquele glow de novo jovem, que a pele madura tende a perder. É também hidratante e deixa assim um glow também, não é só o glow da juventude, mas também é um glow metalizado muito bonito. Este é o que eu uso sempre nas peles maduras, portanto, preciso de sugerir-vos, embora não seja propriamente... Ele diz que tem Skin Loving Ingredients, que ajudam e não sei o quê, mas eu especificamente gosto muito para as peles maduras, porque dá todo aquele glow e ar rejuvenescido, que eu adoro. E depois temos três bases que são específicas, elas dizem que têm especificamente ingredientes para peles maduras. A primeira é a base mais cara da minha coleção, por acaso não é, a base mais cara da minha coleção é da Lamer, mas esta é a segunda base mais cara da minha coleção, eu acho que estou a falar dela para aí uma ou duas vezes aqui no canal, eu gosto muito dela, mas eu sinto-me bem culpada de falar desta base. Eu não gosto tanto da Lamer, esta é mil vezes melhor, na minha opinião, que é a sublimagem da Chanel. Ultimate Regeneration Cream Foundation, é uma base em creme, não é líquida, é tipo em creme. A minha no tom 20, é o tom clarinho de inverno, eu tenho pena não ter comprado o 30, que é o meu de verão é o 40, o de inverno é o 20 e eu devia ter o 30, que está no meio. Ela tem ingredientes da linha sublimagem, a linha dourada de skincare da Chanel, que tem tipo uma baunilha de Madagascar, que é anti-idade, é uma poderosa anti-idade, e esta base supostamente é uma mistura, é como se os cremes dessa linha anti-idade poderosíssima e caríssima da Chanel, em uma base tivessem tido um filho, e é isto. É tipo um creme anti-idade poderosíssimo e uma base ao mesmo tempo. A pele fica efetivamente maravilhosa, isto tem tipo uns pigmentos prolários que ficam moindos na pele sem ser glitter. É uma cena, mas eu sinto-me bem culpada em falar isto por ser mesmo caro, no entanto, I love it. Ainda falando de produtos que foram formulados para peles maduras, temos o CC Cream Date Cosmetics, que é muito falado, que foi criado por dermatologistas e tem mesmo efetivamente a hidratante e anti-idade. Ele diz que tem mesmo ingredientes skin loving e anti-idade, certificado por cirurgiões plásticos e dermatologistas. O que é que ele tem? Não me perguntem, mas também supostamente a anti-idade tem uma belíssima cobertura. E por fim, temos a Beautiful Skin Foundation, que não diz que é propriamente de anti-idade, mas diz que é para dar um aspecto best young, healthy looking glow, com ingredientes também rejuvenescedores, etc, da Charlotte Tilbury, que eu adoro e é uma base que eu uso muito, muito, muito. Estas aqui eu não costumo levar muito no meu kit, sinceramente. Esta eu levo muito no meu kit, por isso é que ela também já não tem muito. E adoro utilizá-la em peles maduras, sem dúvida tenho que investir... Eu só tenho um tom, sem dúvida tenho que investir em mais tons, porque eu acho que vou encher o meu kit destas bases Beautiful Skin. Então ela fica mesmo Beautiful Glowing, jovem, maravilhosa. E aconselho muito para peles maduras. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Agora não digam que eu escolhi as peles maduras. Obviamente eu podia ter dado muito mais dicas, este vídeo foi provavelmente o mais curto dos três, mas bem, eu uso alguns produtos para pele madura ou anti-idade, mas não tenho assim uma nola de uma sabedoria gigante em relação a este assunto, porque, sei lá, eu não estou sempre a utilizar produtos anti-idade, até porque vou mais focada, eu por exemplo, vou mais focada para a minha pele oleosa, mas tenho aqui algumas coisas que achei que fazia sentido mostrar-vos e que espero que tenham ajudado. Obviamente, malta de pele madura desse lado, que tipo está farta de rolar franguesa em termos de skincare, papel madura. Deixem em baixo todas as vossas sugestões, please, 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 ajudem a pobre alma que sou eu a dar dicas a toda a gente, porque a verdade é que eu acho que deu algumas dicas fixas, mas poderia ter sido um vídeo muito mais completo, portanto eu quero as vossas dicas, please, porque eu espero para o ano poder fazer estes vídeos de novo e espero que o de peles maduras esteja mais completo, não só porque a minha pele ficou mais madura, cause AIDS, é tipo a gravidade que está a acontecer para mim também, mas bem, espero para o ano ter mais opções para vocês, portanto conto com a vossa ajuda em baixo nos comentários, tanto em termos de knowledge, de ingredientes, de skincare, que se deve incorporar para peles maduras, como também produtos específicos que vocês gostam muito. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar ao canal e até o próximo vídeo.